Música Yeah, 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 yeah Nike, Nike, 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Tchopa de ciclones, analando skunk Eu já matei todo o que eu sinto, minha mão cheiração E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha ganha Você fica frustrado, porque só me inveja Eu fico muito lindo, faz isso na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na festa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é ciclão Jogo essa bitch no meu telefone Para ser a chata, ser a group do baile Eu deixo o Samsung no modo mião Eu porto minha peita, minha peita é ciclão Jogo essa bitch no meu telefone Para ser a chata, ser a group do baile Eu deixo o Samsung no modo mião Nike, 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, 12, mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Yey, yey Legenda Adriana Zanotto